O que foi, hein? Tem algum aí? Eu tô falando, idiota, me responde! Onde foi que você se meteu? Eu passei o dia inteiro procurando você! Não me machuca, eu explico. Onde você estava, porcaria? Acha que pode zombar de mim? Acha que se vira sozinha? Você trabalha pra mim, sua estúpida! O que tá esperando? Vai, me faria o favor, me mata! Anda logo, me mata! Desde ontem você não me passa a sua vota. E aqui eu cobro direito à quadra, ô boneca! Você lembra, não é? Ou quer que eu te dê uma refrescadinha na memória, hein? Um cara me levou e não quis pagar nada, eu juro. Ele me deixou trancada. Desde ontem que eu não consumo. Acabei de fugir e vim logo te procurar. Preciso que me dê algo, por favor. Eu tô desesperada, me dá algo. Então você quer fazer uma viagenzinha, não é? Por favor, eu te imploro, me dá algo, por favor. Isso custa dinheiro. Você tem como me pagar? Não! Deixa ela em paz. Essa mulher vai embora comigo. Não! Esse lixo aqui me pertence. Eu só vou te avisar uma vez. Vai embora. Vambora, Maria? Não, 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 você não vai sair daqui. Me solta, me solta. Você não sabe com quem tá se metendo. Solta ela. Você não tá entendendo? Solta ela agora mesmo, eu juro que você vai se arrepender. E você? Em quem você pensa que é para vir até aqui e me ameaçar? Eu sou o escorpião. O escorpião. Eu vou levar essa mulher agora. E você nunca mais vai incomodar ela de novo. Tá entendendo? Vambora, Maria. Se você quiser levar esse lixo, você vai ter que me pagar. E você, você não é o escorpião. Aí. Fica calmo. Calminha. Eu vou te mostrar que eu sou o escorpião. Essa é a última vez que você me deixa para vir procurar esse tipo de gente. Tá entendendo? Vambora. Vambora.